E aí, aqui quem vos fala é Double e esse é o Double Doe, galera, finalmente vou trazer pra vocês a primeira série aqui no FIFA 16, eu pretendo chamar essa série de Ultimate Division, que vai ser igualzinho do nada ao tudo, só quis mudar o nome, ou seja, a gente vai tentar chegar na primeira divisão com um time que a gente pegar aí e tentar, talvez sem moeda, não sei se eu vou fazer um pack opening mais pra frente, mas por enquanto é dessa maneira aí. Então, bora lá, vamos iniciar aqui, vou abrir o Ultimate Team nessa conta pela primeira vez, então acompanha aí. Bom galera, eu mudei aqui o nome do nosso time, vai ser FCBOLA, que a abreviação vai ser BOL, bom, esse nome é o que eu uso desde o PES 2005, que eu jogava quando eu era mais novo, eu sempre usei em vários jogos na minha conta pessoal, então eu decidi trazer esse nome aqui também pro canal, porque é um nome que eu sempre usei, é uma curiosidade aqui, só pra vocês caras sabendo. Então vamos confirmar o nome e vamos ver que elenco a gente vai tirar, vamos dar uma olhada. Tá aí nosso primeiro pack opening, vamos ver o time que a gente pega, espero que venha um pelo menos bom, aí já tá aí o... Galera, esse é o nosso elenco que a gente acabou tirando, pelo menos a gente tem dois atacantes aqui bons, de ouro né, e um de prata, espero que a gente encontre logo um matri da vida aí pra salvar na sua vida. E o bem legal que eu achei aqui é que ele já vem todo organizadinho, nas posições certas, isso é bem legal. Tirando esse ali aqui, deixa só arrumar. E é isso aí, vamos dar uma olhada se tem mais alguma coisa. Aqui, nós temos na loja já alguns pacotes, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada que eu acho que a gente já tem três pacotes disponíveis, isso mesmo galera. Então, primeiro pack opening, eu acho que esse é esse episódio, eu só quero apresentar pra vocês o time, como vai ficar e a gente aproveita e faz esse pack opening de novo aqui, que eles deram pra gente. Então, a partir do próximo episódio eu já vou arrumar o elenco, dependendo do que a gente tirar aqui, e aí já começa o jogo em si. Então, bora lá. Primeiro pacote aqui, eu vou começar por esse aqui, que tem bronze né, vamos começar pelo piorzinho. Mano, nunca vem nada de bom, a gente tá ligado, mas, por favor velho, vem um messinho, um mess de leve, vem um mess de leve, um português e meu deus, um legend, um legend, emprestado? É isso mesmo? Puta que pariu, é sério velho? Será que todo mundo ganhou? Não, não é possível, acho que todo mundo ganhou, não é possível que eu tenha ganhado. Porque eu comprei por antecedência né, fiz a compra por antecedência aqui na live. Mas caramba, ganhei um legend já, empréstimo, com certeza vai ajudar muito. Deixa eu enviar pro clube, caramba velho, que cagada. Eu não sei se, acho que já foi dado, não é possível velho. Começamos bem mano, primeiro pack open aqui, com legend no pacote, tudo bem que é por empréstimo, mas ainda assim. Caramba velho, que sorte, na moral. Bom, então vamos aqui pro segundo pacote. Qualquer um, espero que venha alguém bom, na moral. Puta mano, vamos lá. Vem um Neymarzinho de leve, Neymarzinho de leve. Pode vir Neymar, pode vir. Vem na moralzinha, vem. Um M... É, mais ou menos, mais ou menos. Pegamos um cara aqui, Moucândio. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que presta aqui. Bom, eu vou enviar tudo pro... Olha, pegamos o pinto. Mas eu vou enviar pro elenco isso aqui, e depois eu arrumo, e a gente, no próximo episódio já vai estar o elenco todo arrumadinho direitinho. Terceiro e último pacote desse episódio. Bom, vamos ver se chega alguém bom aqui, pelo amor de Deus, cara. Vem um Neymarzinho de leve, um Cristiano, vai. Vem CR7. Vem CR7. Vem CR7. Vem de leve, vem na moralzinha. Pode vir na boa. Vem de boa. Vem. Vem. Puta que pariu. Volante. Volante 80. Melhor que nada, né? Mais ninguém que preste. Que merda, hein, galera? Guardar tudo. Galera, esse foi o episódio zero do Ultimate Division. Então é mais pra apresentar pra vocês como é a ideia da série. Então vai ser uma série na qual a gente vai tentar ir pro primeiro da divisão com o elenco que a gente for montando. Eu não pretendo gastar coins nem nada nessa série. Eu vou fazer ainda a série com o FIFA Points, abrindo pacotes mais pra frente. Mas, por enquanto, essa série vai ser na raça mesmo. Vai ser pauleira, sem compra de coins, pra mostrar também que é possível. Talvez eu faça um trade. Tô pensando em, com o FIFA 16 aí, chegando com tudo, de repente fazer uma live onde eu tô fazendo trade e vocês acompanhando. Então, muito obrigado, galera, se você acompanhou até aqui. Não esquece de deixar seu like. Compartilha com os amiguinhos pra galera também assistir. Então, se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado mesmo. Até mais ver.